Opa! Alô, moçada! Olha nós aqui de novo aí, ó! Já tá bombando e vai continuar Ó, casaca quente que chegou para picar Já tá bombando, que emoção Ó, casaca quente é pra tocar no paradão Forró, casaca quente E vambora balança! Alô, meu patrão, Garcinha, vim! Bora, chefe, vai! Forró, casaca quente é pra tocar no paredão O povo se levanta, tira a poeira do chão Forró, casaca quente é pra tocar no paredão O povo se levanta, tira a poeira do chão Bora, lequinho no teclado, bota o povo pra dançar Arodo e Ronaldo cantam até o sol raiar Tem a luz Soares que não dá mole, não Formou, casaca quente é pra tocar no paredão Lequinho no teclado, bota o povo pra dançar Arodo e Ronaldo cantam até o sol raiar Tem a luz Soares que não dá mole, não Formou, casaca quente é pra tocar no paredão Já tá bombando e vai continuar Forró, casaca quente que chegou para ficar Já tá bombando, que emoção Forró, casaca quente é pra tocar no paredão Já tá bombando e vai continuar Forró, casaca quente que chegou para ficar Já tá bombando, que emoção Forró, casaca quente é pra tocar no paredão E a galera tá balançando, patrão Alô, moçada da Rádio Cultura de Tia Toca aí Oh, casaca quente é pra tocar no paredão O povo se levanta, tira a poeira do chão Oh, casaca quente é pra tocar no paredão O povo se levanta, tira a poeira do chão Bora, lequinho no teclado, bota o povo pra dançar Arodo e Ronaldo cantam até o sol raiar Tem a Lúcia o Ares que não dá mole não Formou casaca quente é pra tocar no paredão Lequinho no teclado, bota o povo pra dançar Arodo e Ronaldo cantam até o sol raiar Tem a Lúcia o Ares que não dá mole não Formou casaca quente é pra tocar no paredão Já tá bombando e vai continuar Oh, casaca quente que chegou para ficar Já tá bombando, que emoção Forro casaca quente é pra tocar no paredão Já tá bombando e vai continuar Forro casaca quente que chegou para ficar Já tá bombando, que emoção Forro casaca quente é pra tocar no paredão Alô meu parceiro, vi de Gerorio Lá em Olímpia, São Paulo Curte essa que é sucesso meu parceiro Forro casaca quente Menina linda, você tem moral no meu coração Porque você só quer o meu amor E não liga pra minha condição Menina linda, eu não te dei castelo e nem carrão Eu não te dei vida de princesa E minha beleza não é de um galão Tu tá na cara que você gosta do meu Vucu 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 Recu Recu Tá na cara que você gosta do meu Vucu Vucu Recu Recu Tu tá na cara que você gosta do meu Vucu Vucu Reco Recu Menina linda, você tem moral no meu coração Porque você só quer o meu amor E não liga pra minha condição Menina linda, eu não te dei castelo e nem carrão Eu não te dei vida de princesa Menina beleza não é de um galão Tu tá na cara que você gosta do meu Fucubu, recu, recu Tá na cara que você gosta do meu Fucubu, recu, recu Tu tá na cara que você gosta do meu Rucu rucu, recu recu Tá na cara que você gosta do meu Rucu rucu, recu recu Tu tá na cara que você gosta do meu Rucu rucu, recu recu Fovô, casaca quente Essa noite eu quero te amar, essa noite eu quero você Preciso dizer que te amo, mas com palavras eu não sei te dizer Quando me pega nos braços, me leva pra cama e chama de amor Quando me pega me ama e a gente começa a brincar de amor Brinca comigo amor, olha eu não te quero mais meu bem Brinca comigo amor, eu juro que eu não quero mais Brinca comigo amor, olha eu não te quero mais meu bem Brinca comigo amor, eu juro que eu não quero mais Alô meu parceiro, onde o Messi ali, o sacolão do povo? Bora meu parceiro, o Alex de Vitória da Conquista O cara das venacias, hein? Oh meu amor não faz assim, vê se tem pena de mim Preciso tanto de você, e você precisa de mim Oh eu não te quero mais, eu não preciso de você Do tempo que sofri sozinho, agora eu quero te dizer Que você tem cara de pau, e ainda quer voltar pra mim Por isso não te quero mais, vai ser melhor viver assim Brinca comigo amor, olha eu não te quero mais meu bem Brinca comigo amor, eu juro que eu não quero mais Brinca comigo amor, olha eu não te quero mais meu bem Brinca comigo amor, eu juro que eu não quero mais É lapada, meu irmão, lapada Chegando o paredão, meu som é pancada É lapada, meu irmão, quero ver Chegou no paredão, meu som vai tremer www.forrópesado.com Alô, meu parceiro, lindão, aquele Forró, casaca quente Toca essa aí, macho velho Eu fiz meu som pra balançar Pra ver salão tremer e o povo dançar O grave tá batendo, sanfoneiro tocando Só vê salão tremendo, é o povo dançando Eu fiz meu som pra balançar Pra ver salão tremer e o povo dançar O grave tá batendo, sanfoneiro tocando Só vê salão tremendo, é o povo dançando Tum, 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 Chegou no paredão, meu som vai tremer É lapada, meu irmão apaga Chegando no paredão, meu som é pancada É lapada, meu irmão quero ver Chegou no paredão, meu som vai tremer Alô meu parceiro Ed Carvalho! Sucesso pra você meu irmão! Eu fiz meu som pra balançar Pra ver salão tremer e o povo dançar O grave tá batendo, sanfoneiro tocando Só vê salão tremendo, é o povo dançando Eu fiz meu som pra balançar Pra ver salão tremer e o povo dançar O grave tá batendo, sanfoneiro tocando Só vê salão tremendo, é o povo dançando Só ver salão tremendo parado Só ver salão tremendo parado Ela apagou o meu irmão, apagou Chegando o paredão, meu som é pancada Ela apagou o meu irmão, quero ver Chegou no paredão, meu som vai tremer É lapada, meu irmão, lapada Chegando no paredão, meu som é pancada É lapada, meu irmão, quero ver Chegou no paredão, meu som vai tremer Forró, casaca quente Amor, não sei por que brigamos Sinto sua falta, não sei viver longe de você Gentezinho, não pode ser só ilusão Pois a sua falta, dói meu coração Me lembro quantas vezes eu chorei Quando por você eu esperei E você nem ligava Conta a noite de sono eu perdi Mas agora eu parei por aqui Fiz tudo e vou ser nada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Mencinho eu não acredito em conto de fada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Mencinho eu não acredito em conto de fada Amor, não sei por que brigamos Sinto sua falta, não sei viver longe de você Mencinho, não pode ser só ilusão Pois a sua falta, dói meu coração Me lembro quantas vezes eu chorei Quando por você eu esperei E você nem ligava Conta a noite de sono eu perdi Mas agora eu parei por aqui Fiz tudo e vou ser nada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Mencinho eu não acredito em conto de fada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Mencinho eu não acredito em conto de fada Alô meu parceiro Leno Essa é sua, meu patrão Forró, casaca quente Comprei um fusquinha velho Travejei pra namorar Coloquei banco de couro Que dá gosto de sentar Coloquei um DVD Muito sonho, tô na fita Verdadeira, era pouca Pra pegar brenda bonita Fusquinha meia dois Desse fora de linha Enquanto eu conquisto uma prendinha Fusquinha meia dois Cheia de manhãs e truque A chinó que bacana Ele já começa o Fukifu Fusquinha meia dois Desse fora de linha Enquanto eu conquisto uma prendinha Fusquinha meia dois Cheia de manhãs e truque A chinó que bacana Ele já começa o Fukifu Fusquinha meia dois Fusquinha meia dois Fusquinha meia dois Bateria carregada Nada fica pra depois Fusquinha meia dois Bateria carregada Nada fica pra depois Fusquinha meia dois Fusquinha meia dois Desse fora de linha Desse fora de linha Enquanto eu conquisto uma prendinha Fusquinha meia dois Cheia de manhãs e truque A chinó que bacana Ele já começa o Fukifu Fukifu Fusquinha meia dois Fusquinha meia dois Bateria carregada Nada fica pra depois Fusquinha meia dois Fusquinha meia dois Fusquinha meia dois Bateria carregada Nada fica pra depois Forró, casaca quente 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 Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Regulei o paredão, já testei o meu gravão Tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira e de toma gelada Já fechei com as menina no posto de gasolina, tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malo e vou tocar casaca quente, aqui ninguém fica parado Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Regulei o paredão, já testei o meu gravão, tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira e de toma gelada Já fechei com as menina no posto de gasolina, tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malo e vou tocar casaca quente, aqui ninguém fica parado Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Vai, vai! Deixa de onda você vai ficar comigo Safadinha malandrinha você não me escapa não Que desse jeito pagando de gatinha Safadinha malandrinha você vai ficar na mão Chega na balada de sainha bem curtinha Short piste no umbigo um tremendo avião Vai no banheiro retocar a maquiagem Carro na sua garagem hoje ninguém guarda não Tá todo mundo de olho nessa gatinha Ela tá bebendo uísque e tão pagando de montão Mas no final ela enrola todo mundo É sempre a mesma história acabar na minha mão Deixa de onda você vai ficar comigo Safadinha malandrinha você não me escapa não Que desse jeito pagando de gatinha Safadinha malandrinha você vai ficar na mão Deixa de onda você vai ficar comigo Safadinha malandrinha você não me escapa não Que desse jeito pagando de gatinha Safadinha malandrinha você vai ficar na mão E vou embora balança meu parceiro Paulinho Jorge de São Paulo Sucesso! Chega na balada de sainha bem curtinha Short piste no umbigo um tremendo avião Vai no banheiro retocar a maquiagem Carro na sua garagem hoje ninguém guarda não Tá todo mundo de olho nessa gatinha Ela tá bebendo uísque e tão pagando de montão Mas no final ela enrola todo mundo É sempre a mesma história acabar na minha mão Deixa de onda você vai ficar comigo Safadinha malandrinha você não me escapa não Que desse jeito pagando de gatinha Safadinha malandrinha você vai ficar na mão Deixa de onda você vai ficar comigo Safadinha malandrinha você não me escapa não Que desse jeito pagando de gatinha Safadinha malandrinha você vai ficar na mão Deixa de onda você vai ficar comigo Pego safadinha, malandrinha, você não me escapa não Que desse jeito pagando de gatinha Safadinha, malandrinha, você vai brincar na mão Oi! Casaca quente Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Sempre quando eu for me deitar Eu me lembro muito de você E passo flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar E ver só um minuto perto de você Aí você vai ver o quanto que eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou o cara perfeito Ninguém é perfeito O amor, a vida ensina e eu sou um aprendiz Quero aprender só com você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim É amor demais, hein Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Sempre quando eu for me deitar Eu me lembro muito de você E passo flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar Me ver só um minuto perto de você Aí você vai ver o quanto que eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou o cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina e eu sou um aprendiz Quero aprender só com você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vim Pedaz de mim, pedaz de mim Forró, casaca quente Eu tô cantando com alegria Venha no sando com o som da pisadinha Eu tô cantando com alegria Venha no sando com o som da pisadinha Pega num passo no compasso da gatinha Nesse balanço com a mão na cinturinha Pega num passo no compasso da gatinha Nesse balanço com a mão na cinturinha Pode rebolar, pode balançar comigo Ela é sua pisadinha que o gatinho vai dançar comigo Pode rebolar, pode balançar comigo Ela é sua pisadinha que o gatinho vai dançar comigo Eu tô cantando com alegria Venha no sando com o som da pisadinha Eu tô cantando com alegria Venha no sando com o som da pisadinha Pega num passo no compasso da gatinha Nesse balanço com a mão na cinturinha Pega num passo no compasso da gatinha Nesse balanço com a mão na cinturinha Pode rebolar, pode balançar comigo É sua pisadinha que o gatinho vai dançar comigo Pode rebolar, pode balançar comigo É sua pisadinha que o gatinho vai dançar comigo É mais uma pra você se apaixonar Não dá pra falar de amor me faz lembrar você Tu és mesmo tudo, tudo que sonhei pra mim Em cada dia, cada amanhecer Vou sentindo o mesmo sonho estando com você E hoje estou dependente desse amor Com o coração vacinado contra a dor Eu demorei Tanto, tanto, tantos anos Até encontrar você, amor Duas bocas e quanto sonho lindo É um longo prazo pra gente se amar Aô, paixão! Bora, Danilson! Galera massa de Itaubim! Uh! Não dá pra falar de amor me faz lembrar você Tu és mesmo tudo, tudo que sonhei E pra mim em cada dia, cada amanhecer Vou sentindo o mesmo sonho estando com você E hoje estou dependente desse amor Com o coração vacinado contra a dor Com o coração vacinado contra a dor Eu demorei tanto, tanto, tantos anos Até encontrar você, amor Duas bocas e quanto sonho lindo É um longo prazo pra gente se amar Eu demorei tanto, tanto, tantos anos Até encontrar você, amor Duas bocas e quanto sonho lindo É um longo prazo pra gente se amar Música 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 Eu te ligava, te queria e você nem aí, nem aí pra mim Eu te ligava, te queria e você nem aí, nem aí pra mim Mas o jogo virou, eu te quero Agora você corre atrás, vem com esse papo desgastado Cai fora, não dá mais Agora quer, quer o meu amor Mas eu não dou, eu não dou, você não dá valor E agora quer, quer o meu amor Mas eu não dou, eu não dou, você não dá valor Agora vem, vem, vem correndo atrás A fila tá grande e você ficou pra trás Agora vem, vem, vem correndo atrás O jogo virou e você ficou pra trás Agora vem, vem, vem correndo atrás de mim O jogo virou e você ficou pra trás Música Vem, vem aí pra mim Mas o jogo virou, eu te quero Agora você corre atrás, vem com esse papo desgastado Cai fora, não dá mais Agora quer, quer o meu amor Mas eu não dou, eu não dou, você não dá valor E agora quer, quer o meu amor Mas eu não dou, eu não dou, você não dá valor Agora vem, vem, vem correndo atrás A fila tá grande e você ficou pra trás Agora vem, vem, vem correndo atrás O jogo virou e você ficou pra trás Agora vem, vem, vem correndo atrás de mim O jogo virou e você ficou pra trás Música 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 Música